Olá, essa é a nossa terceira aula do curso de design para quem precisa se virar. Nessa parte 3, a gente vai falar um pouco sobre cores. Vamos lá? Então, alguns pontos importantes para a gente começar inicialmente. As cores, quando a gente fala de cores, ou quando a gente fala do uso cromático, do uso de cores, tem duas questões iniciais que são bem importantes. A primeira é a gente entender o contexto. A nossa percepção sobre determinada cor varia dependendo do contexto das demais cores que estão ao redor dela. Então, se eu uso um verde tal, por exemplo, esse verde em contraste com uma outra cor, na percepção, ele pode ter alguma distorção. Quando eu falo distorção, não é necessariamente algo negativo, mas é que ele é puro. Ou seja, sei lá, você pega uma imagem, um bloco de texto de uma cor e coloca sobre o fundo branco. Esse mesmo bloco de texto sobre o fundo branco, se a gente coloca ele sobre um fundo de uma outra cor, esse fundo, que não é branco, ele vai causar uma mudança na forma de percepção daquela cor. Vou mostrar na prática o que isso significa. Vejo esses dois quadrados cinza. Muito provavelmente, o quadrado da esquerda dá a impressão para vocês que ele é muito, não muito, mas ele é um pouco mais escuro do que o quadrado da direita, que é mais claro. Eu acho que isso está bem evidente para todo mundo, que são, talvez, cores diferentes. Mas, na realidade, são a mesma cor. O problema é que o fundo interfere na percepção dessa cor da frente. Aqui, sobre o fundo branco, vocês vão ver que é a mesma cor. Eu não mudei a cor deles, eu simplesmente retirei o fundo que eu estava usando, que era um degradê de um cinza mais claro para um cinza mais escuro. Então, quando esse quadrado está na parte mais escura do degradê, ele aparenta ser mais claro. E quando ele está sobre a parte mais clara do degradê, ele aparenta ser mais escuro. Então, a nossa percepção sobre as cores muda, dependendo do contexto que elas estão inseridas, dependendo da cor sobre a qual elas estão sobrepostas, dependendo das cores que estão ao redor ou juntas com elas. Então, isso é um ponto interessante para a gente ter de atenção, a gente perceber isso, porque isso influencia quando a gente vai produzir um material, quando a gente vai propor algo. Essa mudança de contexto, essa mudança de fundo, por exemplo, influencia na percepção das cores. Isso é muito importante, por exemplo, quando a gente está trabalhando com texto, por exemplo, que a gente acha que determinada cor de texto vai ficar boa e quando a gente aplica sobre um outro fundo que a gente não tinha previsto inicialmente, aquela cor já não funciona tão bem mais e a gente precisa fazer alguns ajustes mínimos para compensar essa percepção distorcida. Então, os dois quadrados têm o mesmo tom de cinza, têm a mesma cor, embora não pareça no slide anterior. E um segundo ponto importante, sim, que eu ressalto para a gente, é a gente entender a questão cultural, porque o significado ou o sentido de uma cor muda de cultura para cultura. Aqui a gente está no ocidente, então, basicamente, isso tem uma importância mínima, mas essa mudança é mínima, se ela existe, ela é muito sutil. Mas isso é uma coisa que eu preciso falar para vocês, vocês precisam ter isso em mente, ter consciência disso, porque, sei lá, se sabe para quem vocês estão produzindo o material, se sabe para qual contexto, enfim, eu não poderia deixar de falar sobre isso. E aí, para vocês entenderem isso melhor, é a gente pensar qual é a cor do luto. E aí, talvez, a resposta imediata que você pode ter é que a cor do luto é a cor preta, mas depende muito de cultura para cultura. No ocidente, de fato, é a cor preta, mas na China, no Japão, na Índia e alguns outros países orientais, é o branco. Na Tailândia, é o roxo, por exemplo. E no Egito, é o amarelo. Então, o significado das cores variam muito de contexto para contexto, de cultura para cultura, e não só cultura, quando eu falo cultura, e contextos, não só em termos muito distantes geograficamente, mas em contextos mais restritos. Então, por exemplo, o vermelho, em determinado contexto, ele pode, para a gente, para o povo ocidental, ele pode significar amor, ele pode significar paixão, algo mais relacionado a romance, mas dependendo do contexto que ele for inserido, ele pode significar violência, morte, sangue. Então, depende muito do contexto, não só esse contexto maior, geográfico, distanciamento cultural, mas o contexto mais próximo ali, do qual aquela cor está sendo usada. A gente precisa ter muita atenção para isso, porque senão a gente pode tentar comunicar algo, e comunicar algo totalmente oposto, ou uma ideia totalmente equivocada, daquilo que a gente está tentando. Beleza? Então, as cores, assim, prosseguindo, elas possuem algumas funções, e aqui eu vou mostrar quatro funções principais das cores, e, embora também possa parecer um pouco abstrato, isso na prática ajuda a gente a fazer escolhas mais conscientes, e a gente usar as cores de uma forma mais precisa, mais exata, de uma forma, de fato, mais consciente, sem ser uma coisa aleatória. A primeira função das cores é diferenciar. Então, aqui nessa foto, por exemplo, que eu usei de ilustração, a gente tem uma série de frutas, e cada fruta tem uma cor, e algumas frutas têm a cor semelhante. Então, essas frutas se diferenciam entre si pela cor, embora a forma dela seja muito parecida, embora praticamente todas tenham essa folhinha por cima, mas as cores nos deixam claro que determinadas frutas aqui são diferentes de determinadas outras frutas. Elas se diferenciam entre si, embora a forma seja muito parecida, embora elas tenham os mesmos elementos, por exemplo. Se elas fossem todas de uma mesma cor, a gente poderia achar, putz, é a mesma coisa, tem o mesmo sabor, o mesmo gosto, mas, provavelmente, por terem cores diferentes, elas se diferenciam, e a gente pode induzir que, talvez, embora possa até ser a mesma fruta, mas vão ter sabores minimamente diferentes. Geralmente, acontece assim, igual a gente, quando pega um limão, a gente tem o limão siciliano, que é um mais amareladinho, e a gente tem o limão china, ou o limão tai chi, o limão tai chi é um limão verde, verde mesmo, sim. Então, embora os dois sejam limão, sejam limões, as cores deles nos mostram que há diferenças, e essas diferenças se traduzem no sabor. Por que eu estou falando disso, parece que estou viajando a maionese, mas porque as cores ajudam a diferenciar, e isso vai diferenciar no seu projeto gráfico, naqueles materiais que você vai produzir. Então, se você tem duas coisas parecidas, você pode usar as cores para diferenciá-las, e deixar explícito para o seu público, para o seu potencial cliente, que determinado elemento tem diferença de determinado outro elemento. Então, prosseguindo, as cores também servem para conectar. Então, aqui a gente tem uma série de três fatias de fruta, e as três fatias da mesma cor, tão diferente do caso anterior, onde as cores diferenciam, é que elas conectam. Aqui a gente sabe que essas três frutas são a mesma fruta, ou pelo menos, não a mesma, o mesmo objeto, mas a mesma categoria de fruta, se é que esse é o termo certo. Então, cria uma certa conexão, a gente vê que as três têm uma mesma relação entre si, porque são da mesma cor, exatamente da mesma cor, ou de uma cor muito, muito similar, com diferentes tonalidades, mas a mesma cor, o laranja. Uma terceira característica, uma terceira função das cores é ressaltar. E aqui nesse exemplo, a gente tem uma cereja, que tem uma cor bem clara, bem vibrante, pelo menos eu acho que é uma cereja, bem clara, bem vibrante, sobre um fundo azul, bem clarinho, um azul esverdeado, bem clarinho. Então, essa cor, esse vermelho forte, ressalta essa fruta, ele destaca, ele serve para, de fato, ressaltar, não tem muito o que explicar, mas ele dá destaque, ele faz ressaltar, ele dá mais importância para essa fruta, para essa imagem, do que se ela tivesse um fundo que fosse um tom mais avermelhado, um tom mais terroso, um tom mais próximo do vermelho. Então, esse contraste entre o fundo bem claro, um azulzinho claro, e a cor forte, vibrante, vermelha da fruta, faz com que ela se ressalte para nós. Então, a gente pode usar cores para isso também, quando a gente quer ressaltar alguma informação, algum elemento, algo dos nossos, dos materiais que a gente produz. E, por fim, as cores podem esconder. Então, diferentemente do caso anterior, onde a gente queria ressaltar, a gente pode querer esconder uma informação, por algum motivo, e esconder não necessariamente tirar, mas é dar menos destaque. Quando eu falo esconder, é nesse sentido, de dar menos destaque. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um abacaxi rosa sobre um fundo rosa. Então, o abacaxi não tem tanto destaque. Embora, nesse caso específico, ele vai ter, porque não existe abacaxi rosa. Então, quando a gente se depara com isso, isso chama a nossa atenção. Mas, a imagem do abacaxi, em relação ao fundo, está com pouco contraste, está quase que camuflado, entre aspas, assim. Então, é diferente do caso anterior, onde a gente queria ressaltar, nesse outro caso, o objetivo era esconder. Então, a mesma cor do objeto, com um fundo de uma cor muito próxima ou muito similar. Então, a gente pode usar desse recurso também. E, eu queria falar um pouco sobre o círculo cronormático, que é algo que muita gente, provavelmente, já viu, sabe o que é. Mas, não sabe para que serve ou como que usa o círculo cromático. O círculo cromático, de uma forma bem simplista e bem objetiva, ele serve para auxiliar no uso e na combinação de cores, de uma forma harmônica ou de uma forma contrastante, dependendo do nosso objetivo, dependendo daquilo que a gente quer fazer. Então, as cores, elas se dividem em algumas categorias, alguns tipos de combinações. A primeira delas são as cores complementares, ou seja, são as cores que estão em lados opostos dentro do círculo cromático e não possuem nenhum elemento em comum, nenhum elemento, no caso das cores digitais de luz ou, no caso dos impressos, de pigmentação em comum ou possuem elementos muito mínimos em comum. Então, as cores opostas no círculo cromático são as cores chamadas complementares e, geralmente, essas cores vão ter um contraste muito grande entre si quando utilizadas. E aí, para dar alguns exemplos, a gente tem a marca da caixa, por exemplo, o símbolo, o logotipo da caixa, que usa o laranja em contraste com o azul. E se a gente voltar aqui no círculo, a gente vai ver que o laranja e o azul estão em lados opostos. A gente tem essa foto de uma fruta também, onde a fruta foi colocada em um fundo de uma cor complementar. Então, isso dá um contraste, isso faz ressaltar. Então, é uma das funções das cores que a gente viu logo anteriormente. Aqui, nesse caso, as cores contrastantes, as cores complementares, elas servem para ressaltar ou para gerar contraste. E aqui, um outro exemplo é um desfile da mangueira, onde as cores da mangueira da escola de samba é o rosa e verde. E a gente, voltando aqui no círculo, a gente vai ver que o rosa e o verde também são cores complementares, porque estão em lados opostos do círculo cromático. Então, essa é uma primeira forma de usar o círculo, com cores complementares. Uma segunda forma são as cores análogas. As cores análogas são as cores que são semelhantes e, como consequência disso, elas vão dar um resultado mais natural quando a gente fizer algum tipo de combinação, quando a gente fizer algum tipo de material usante, usando cores análogas, esse material vai dar um aspecto mais natural para a gente, com contraste menor e transmitindo essa ideia de naturalidade. Então, as cores análogas geralmente são combinações de tríades de cores, qualquer tríade que estiver uma ao lado da outra. Aqui, nesse caso, eu peguei o verde mais escuro, o verde mais claro, e o amarelo para mostrar essa tríade. Mas poderia ser qualquer outra tríade. Por exemplo, o azul claro, o azul escuro e o roxo, ou o verde escuro, o azul claro e o azul escuro, ou o vermelho, o rosa e o violeta. Enfim, qualquer combinação de cor que forem três cores que estejam uma ao lado das outras. E aqui, a gente tem dois exemplos. O primeiro é o símbolo gráfico do Animal Planet, que ele usa os três tons de verde na sua marca. Então, são três cores análogas e isso dá para a gente uma certa harmonia, uma certa naturalidade. E o segundo caso é uma foto. E essa foto também usa cores análogas porque ela tem o vermelho, o rosa e o roxo ou o violeta. Então, dá para a gente também um aspecto bem natural. A gente vê isso e a gente entende que isso não tem um contraste tão forte e transmite uma ideia de algo mais harmônico, naturalmente harmônico. Uma outra possibilidade de uso do círculo cromático é fazendo tríades, ou seja, fazendo triangulações de cores. São combinações de cores primárias, secundárias ou terciárias. Então, nesse caso aqui, por exemplo, é a combinação das três cores primárias, ou seja, o amarelo, o azul e o vermelho. E essa tríade, ela é usada, por exemplo, em bandeiras, na fanta uva, por exemplo, que a gente tem o roxo, o laranja e o verde, que são cores que formam a tríade. Se a gente for voltar aqui, você pode tentar fazer mentalmente que o roxo, o verde e o laranja formam uma triangulação, formam uma tríade. E a gente tem essa outra foto onde o azul, o amarelo e o vermelho dão bastante destaque na foto e geram uma certa também harmonia entre si tendo a tríade cromática aplicada. E aí eu queria mostrar para vocês, dar uma dica na verdade para vocês sobre o Adobe Color. É um site que ele faz essas combinações para a gente e a gente pode ir mexendo e vendo possibilidades de cores e ele tem algumas pré-configurações bem legais. Então o link é esse que está aí na imagem, color.adobe.com e aí eu vou mostrar para vocês como esse site funciona na prática. Aqui a tela inicial do site ele sempre vai mostrar cinco configurações de cores e essa do meio é a cor entre aspas a cor de referência. Então se a gente for mexer nela aqui vocês vão vendo que ele vai mexer nas outras cores no círculo cromático também e aqui nesse caso ele está usando se a gente for ver aqui no canto esquerdo a configuração de cores análogas ou seja, aquelas cores que estão próximas umas das outras. Então quando eu saio do verde e vou mudando para o azul ou para o roxo ele sempre vai colocando as cores análogas as cores que estão ao redor dessa cor principal. Mas a gente pode mudar isso aqui também no canto esquerdo a gente pode colocar monocromático onde ele vai dar cores do mesmo cores parecidas que estão no mesmo alinhamento na verdade são a mesma cor mas com saturações e com nível de brilho diferente então quando eu coloco rosa ele vai mudar diferentes tipos de rosas e se eu for ver aqui no círculo as cores estão alinhadas mas com diferentes gradações de brilho e de saturação. A gente pode fazer triade também mexendo aqui então é aquela que eu também mostrei para vocês ele vai fazer na triade cromática e você pode mudar direto no círculo e você vai ver que à medida que você vai mudando ele vai fazer na triade automaticamente também girando as demais cores. ele tem as cores complementares que são as cores que estão dos lados opostos do círculo a mesma ideia também você muda aqui você escolhe a cor de referência então quero usar esse azul e qual é a cor complementar desse azul ele vai mostrar que são essas duas cores que estão do outro lado esse marrom e esse laranja amarronzado e ele pode pegar as cores complementares também e dividir em duas cores ou dividir as complementares em mais duas fazer quatro cores além da cor de referência ele pode fazer um quadrado que é como se fosse duas combinações de complementares fazendo um ângulo reto entre elas então a gente tem um primeiro eixo e um segundo eixo fazer cores compostas fazer sombra que é como ele for mostrar cores um pouco mais escuras ou um pouco mais claras quase parecido com o monocromático mas ele vai trazer essa ideia de uma cor que dê sombra que sirva para não dar tanto destaque quando você precisa de um fundo nesse azul e precisa de uma cor onde você vai colocar uma informação que vai ficar mais discreta então o sombras pode ser usado para isso e ele tem um recurso bem legal que esse recurso que está aqui em cima em cima das opções de extrair tema o que isso significa vamos supor você pegou uma imagem para usar de fundo e você quer saber as cores dessa imagem para usar nos textos por exemplo então você pode vir aqui em extrair tema escolher uma foto eu peguei uma foto de uma moto aqui um cara viajando e ele vai num certo sentido mapear as cores dessa foto as cores principais e vai te dar essas cores então você pode se apropriar delas para usá-las posteriormente no seu projeto na sua imagem na peça que você vai desenvolver beleza então fica a dica Adobe Color entra lá depois dá uma fuçada talvez inicialmente você vai ter um pouco de dificuldade porque se você não tiver familiaridade com a ferramenta mas é um processo natural e ele é bem intuitivo ele é bem simples e lá também deixa eu só voltar aqui aqui em cima tem a possibilidade de explorar o que é esse explorar ele vai te dar várias combinações previamente desenvolvidas aqui ele está carregando mas ele vai dar várias possibilidades de combinações cromáticas e aí você pode pesquisar algum termo também por exemplo sei lá céu e aí ele está carregando vamos esperar a internet ajudar tá a internet não quer ajudar porque eu estou fazendo upload de outras aulas mas então creiam que dá certo e testem também quando você pesquisa algum termo ele vai te mostrar cores que fazem menção a esse termo que você está pesquisando beleza e algo importante para a gente já ir para o final da nossa aula no caso de um projeto específico de uma marca de um negócio que você tenha tenha sempre um padrão de cores pré-estabelecido para usar porque isso vai te ajudar a reforçar a sua identidade se é um projeto que já tem uma identidade visual pronta assim alguém fez para você algum designer ou um estúdio ou alguma coisa assim muito provavelmente ele colocou algumas opções de cores para serem usadas nos seus materiais e tudo mais se não se for uma marca que ainda você mesmo fez ou algum amigo fez na forma mais paliativa tente pensar tente pensar algumas cores que você pode estar usando e que vão reforçar a identidade da sua marca e só tomar cuidado para que essa repetição de cores não produzam materiais repetitivos e monótonos porque a gente tem dois extremos por um lado a gente tem o caos total de usar qualquer cor e virar uma zona uma bagunça e por outro lado a gente tem uma rigidez no uso cromático que vai deixar o seu feed por exemplo os seus materiais monótonos chatos então a gente tem que tentar um equilíbrio de ter uma identidade clara ter uma identidade bem estabelecida bem evidente para as pessoas mas ao mesmo tempo sem se tornar algo monótono sem se tornar algo muito repetitivo e aqui eu vou dar o exemplo do Invisible College mais uma vez que eu dei lá na primeira aula se não me engano isso aqui foi algumas peças que a gente fez inicialmente para o nosso Instagram quando o projeto estava começando foram as primeiras publicações e aqui a gente usou as cores para diferenciar tipos de conteúdo que a gente estava falando então as duas primeiras peças lá embaixo a gente usou o preto porque foram as peças tipo assim oi estamos aqui somos o Invisible College então a gente usou o preto para delimitar isso porque é uma das cores que a gente tem pré-estabelecido para usar no segundo momento a gente fez duas peças na cor laranja porque foram peças falando especificamente sobre o nome o que o Invisible College esse termo significa qual a importância dele e tudo mais depois a gente começou a usar o azul esse azul escuro mais fechado e meio que neon assim também para falar sobre algumas características que o projeto teria então se está dando para ler aí falta de tempo ritmo próprio foco no estudo aplicação prática algumas questões que o Invisible College resolveria na vida das pessoas e depois a gente passou para um quarto tipo de peças que são essas peças que estão mais em cima que eram as peças mais laranjas junto com rosa fazendo um que a gente chama de mapa gradiente que ele mapeia a imagem e aplica um gradiente nela da tonalidade então onde é claro fica laranja onde é escuro fica rosa e essas peças serviram para falar também de alguns atributos algumas características do projeto então perceba que existe uma padronização visual existe um a gente usou as cores para diferenciar os tipos de conteúdo que a gente estava aplicando e isso foi bem no começo então à medida que o projeto foi caminhando e se desenvolvendo a gente foi obviamente modificando justamente para não cair naquela ideia da monotonia que eu falei para não deixar com que isso ficasse monótono para as pessoas e hoje o nosso feed está desse jeito você vê que a variação cromática está bem maior o estilo das peças estão bem diferentes mas se você vê se você afasta e vê de uma visão macro você vê que as cores de um certo sentido comunicam entre si então tem muito roxo muito azul muito laranja muito rosa e geralmente as cores são mais saturadas são mais vibrantes então ainda que as peças sejam diferentes ainda que o feed de um modo geral não fique monótono você percebe que há uma unidade de um modo geral você percebe que há uma unidade mais uma vez como eu tinha falado em outra aula das partes com o todo as peças são diferentes elas não são monótonas elas não têm uma mesma configuração em tudo elas são diferentes entre si mas no contexto juntas elas formam uma unidade porque existem elementos cromáticos que se repetem existem elementos cromáticos que são combinados entre si e que dão essa ideia de unidade então a gente chega nessa terceira aula por aqui espero que tenha ajudado um pouco a pensar melhor a questão das cores mais uma vez eu reforço que são aulas bem introdutórias para quem realmente não sabe nada então eu acredito que tenha já ajudado de alguma forma espero que sim se sim me dê um feedback se não me dê um feedback também porque tudo isso me ajuda a compreender melhor tá bom muito obrigado e até a próxima aula